Meu amor, basta eu estar com você ao meu lado para que o sentimento de amor brote dentro do meu coração. Eu amo você, do fundo do meu coração, da minha alma, do meu corpo, da minha vida, eu amo você. Amor não é só paixão, mas quando os dois estão juntos, é como se o nosso coração tivesse mais saúde, mais tudo, mais alegria. Mas paixão, sou apaixonado por você, minha princesa, eu te amo tanto. Deixa, deixa eu dizer que te amo todos os dias, vai. Você deixa eu me declarar para você todos os dias? Diz que sim. Fala para mim o que você sente, seu desejo, suas vontades. Diz, o que te arrepia a alma, o que te dá prazer, o que te dá tesão. Diz para mim, meu amor. Fala, abre seu coração para esse cara apaixonado por você, para o seu grande amor. Eu sou o seu grande amor. Então, deixa eu pensar em você, deixa eu falar de você, deixa eu abrir o meu coração para você e dizer que te amo. Deixa eu viver feliz ao seu lado, vai. Deixa, me faz feliz também, meu bem. Me faz feliz assim como eu te faço feliz. Permita-me que eu diga para você todos os dias da minha vida o quanto eu te amo. Permita-me amar você como ninguém nunca amou na vida. Só dizer que sim, que eu faço tudo para te fazer feliz. Te garanto, minha princesa, que eu sei fazer gostoso. Sei fazer amor gostoso, sei fazer mensagens de amor que chegam ao... Que te encantam como uma magia, como... Sei lá, eu sou louco por você e me torno um poeta de amor apaixonado. Porque você existe. Você me acalma a alma, me transforma nesse homem louco perdido. Arriado os quatro pneus, apaixonado por você, amor. Esse sou eu, entregando o meu coração em suas mãos. E te pedindo para você compartilhar essa mensagem. Sim, por que não, meu bem? Deixar o seu joinha, o seu comentário, porque isso ajuda a sermos um só coração. E compartilhar desse amor com o mundo todo. Porque esse nosso amor, ele é tão grande, tão forte, tão poderoso, que não pode ficar apenas em nosso coração. Nós temos que alcançar outros corações. Para que outros corações entendam que vale muito a pena amar. Para que outros corações vivam as histórias de amor mais lindas do mundo. Mesmo não havendo história de amor igual a nossa, eu sei que ainda existem outras histórias de amor por aí que precisam e devem e merecem viver o amor. Para mim, minha princesa, basta estar com você e o meu coração já acelera de alegria. Meu amor, você marcou a minha vida de tal forma que já não consigo mais viver sem você. Por isso eu digo que te amo, eu digo que te quero, eu digo o quanto você é linda, maravilhosa. É linda sim, meu amor, você é fantástica, gostosa, é gostosa demais da conta. Você é o meu tudo, meu mar, meu paraíso. Esse amor me alcançou como a flecha do cupido e acertou nós dois, eu não tenho dúvidas disso. E por isso eu digo que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu te amo, te amo tanto, eu vou te amar, meu bem. Desesperadamente, pois quando eu menos esperava, você surgiu com esse seu sorriso, com seu encanto, sua magia de menina mulher. Você chegou e me trouxe o amor em teus braços, em teu olhar. Com teus encantos, tua magia, teu sentimento. Você é o meu grande e verdadeiro amor. É o amor da minha vida inteirinha. E eu não poderia jamais deixar de te falar sobre isso, sobre esse sentimento. É impossível não amar você. É impossível não querer te fazer carinho. É impossível não desejar estar ao seu lado todo dia, meu grande amor. É impossível não abrir meu coração para você. É impossível não te respeitar como a mulher da minha vida. É impossível não amar você, meu grande amor. É impossível, meu bem, ficar um instante sequer sem querer ter você pertinho de mim. Quando você chegar e estiver junto a mim, meu bem, pode o mundo acabar. O que acontecer não importa, porque eu só quero estar juntinho de você. Pois eu entendi o que o amor significa de verdade em minha vida. Desde que você apareceu. Desde que eu te vi. Eu não sou capaz de trocar você por nada, meu bem. Eu quero estar com você até eu envelhecer. Vai ficar velhinho. Não que eu não esteja assim. Sei lá. Idade chega. Mas eu quero você. Eu quero só você. Noite e dia. Dia e noite. O tempo todo. Porque... Por você, meu bem. O que eu sinto é o amor mais sincero que eu já tive em toda a minha vida. É o amor mais verdadeiro que já habitou em meu coração. É esse amor que eu sinto por você. Eu sinto por você. Você me faz perder a respiração. Mas meu coração saltitar de alegria. Palpitar às vezes se destrambelhar. Meu coração trupica, meu bem. Por você eu sou apaixonado. Por você eu sou louco de amor. Por isso eu te faço essa mensagem de amor. Porque, sejamos sinceros, eu tenho tanta coisa aqui em meu coração pra te falar desse amor, meu bem. Meu bem. Meu tudo. Meu tudo. Minha vida. Minha vida. Minha vida. Eu tenho tanta coisa aqui no meu coração, no meu peito. Pra dizer pra você desse sentimento maluco. Maluco beleza mesmo. Mas às vezes palavras não, 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 não significam nada sem atitude. Por isso, meu bem, eu te trago pra pertinho de mim em meu pensamento e na minha cabeça fazemos um amor gostoso. Eu te amo tanto. Como é grande esse amor que eu sinto em meu coração por você. Quero te ver pertinho de mim. O nosso amor é um amor gostoso de ser vivido. Amor você, você é a mulher capaz de dar sentido a minha vida. Minha vida. Minha vida. E cada palavra sua, cada momento que a gente compartilha juntos, é que faz tudo valer a pena. Cada mensagem que você me manda, cada vez que você diz que me ama, cada vez que você compartilha as mensagens de amor que eu te faço, faz a minha vida valer a pena. Porque tudo isso me dá paz, ânimo, coragem e força pra seguir em frente. Espalhando o amor onde quer que eu vá, compartilhando dessa paixão onde quer que tenha uma única pessoa que ainda acredita no amor ou que esteja desacreditado do amor. Porque minha vida, esse amor que eu sinto por você e você sente por mim, é um exemplo a ser seguido. Porque o brilho do nosso amor vai além do que imaginamos. Vai onde nós não pensamos que poderíamos chegar. E cada vez que você diz que me ama, é como se esse amor crescesse um pouco mais e tivesse um pouco mais de força pra ir além e levar essa nossa história de amor aos corações apaixonados. E aqueles que não acreditam mais no amor quando ouvem essa história de amor, a minha história de amor com você, eu não tenho dúvidas que a chama do amor e da paixão volta a queimar dentro do coração de quem ouve esta nossa linda história de amor. Você, meu bem, faz queimar dentro do meu coração a vontade e o desejo de te abraçar e de te amar ainda mais. Meu amor, eu sou feliz e sou um homem melhor quando estou com você e quando recebo todo o carinho que você tem por mim. Não tenho dúvidas, meu bem, que um dia estaremos juntinhos, eu e você, pra toda a vida. Receba todo o meu amor, o meu carinho e a minha paixão nessa mensagem, que é toda sua, só pra você, que é a dona do meu coração. Te amo vida, te amo muito, mais do que tudo. Te amo vida, 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 te Obrigado.